Ai ai rapaziada, finalmente chegamos aqui no nosso último episódio, antes do final né mano, no caso seria a penúltima episódio, mas eu não conto muito episódios finais como dessa série aqui, porque esse daqui é o último episódio de preparação aí, porque o próximo já vai ser o Battle Royale né mano, o final do jogo do abate. Então faltam poucas horinhas pra gente tá finalizando o jogo do abate, e como vocês podem ver, eu tirei o carnaval pra tá dando uma upada aqui, enquanto eu podia né mano, porque a gente ficou aí sem a série por um tempinho no canal, porque eu tava upando e eu também tirei uma folguinha né mano, tirei uma folguinha aí de postar vídeos, porque o homem não é de ferro né véi, eu canso também, e bom, durante essa folguinha aí eu acabei jogando aqui um pouquinho nesse mundo, e dei uma upada. Como vocês podem ver eu tô com dois mil e vinte de vida, e acreditem ou não, este daqui é o meu máximo velho, exatamente, a gente tá aqui com o máximo de vida, eu tentei upar aqui, se eu não me engano eu tô até com uns dedos do Sukuna aqui no inventário, e eu acho que eu consigo tá mostrando pra vocês que realmente é meu máximo velho ó, vou usar aqui ó, cinco, acho que foi quatro na verdade aqui ó, cinco, e vou tentar upar minha vida aqui pra vocês verem, eu tô no nível cinquenta e um, e bom, olha só, cheguei aqui no meu máximo de vida, então aparentemente o máximo da Adam agora é dois mil e vinte de vida, E aparentemente o máximo de energia é dez mil, então eu tô bem longe de upar, de chegar na energia aí, já em questão de força, eu acredito que eu tô bem perto de ficar aqui o máximo, e é, eu tô bem perto mesmo, acho que eu até consigo aqui já finalizar de uma vez, e ó, sete, beleza, e acho que dá pra me upar aqui, uma última vez aqui a vida, a vida não, a força, e pronto, agora eu tô maximizado em força mano, estou com duzentos de STR meu amigo, e eu tô com um plano bem interessante aqui pra essa, pra o final dessa série, onde eu posso estar combando algumas técnicas que eu tenho, e tá, vou usar aqui em resistência também o restante, e mano, vamos passar ali na loja, que como vocês podem ver, eu farmei bastante dinheiro, e também peguei aí a nossa, o nosso bolsa família Jujutsu Kaisen, que deu o equivalente a cem mil ienes, então no total, juntando tudo que eu farmei, junto com bolsa família Jujutsu Kaisen, a gente tá aqui com trezentos e dezessete mil ienes, então bora fazer aqui as nossas comprinhas, e let's go! Mano, eu acho interessante a gente tá comprando esta arma daqui, porque cês tão ligado né mano, cês tão ligado que essa arma aqui, ela é muito útil contra usuários de quem usa o ilimitado do Gojo, e bom, agora que eu já comprei essa arma, e eu tenho aqui a arma mais forte do jogo, e uma arma, ah, essa arma aqui né, não serve pra muita coisa não, mas a gente tem ela, e eu vou tá comprando o restante aqui, de técnica inata mesmo, pra ver se eu pego aí o ilimitado do Gojo. Se eu conseguir a hoje, vai ser o último episódio que eu vou comprar técnica, e também o primeiro episódio que eu vou conseguir a lendária, ai eu espero que eu consiga, ó, bug bug, vamos ver, é, até agora eu não tive sorte não hein mano, eu vou colocando aqui nesses baús hein, vou colocar aqui nesses baús, porque eu acho que eu não vou precisar dessas técnicas aqui mais não. Mano, minha primeira lendária acabou sendo a do Sukuna véi, que isso mano, eu já tô ali em 113 mil de dinheiro, e minha primeira lendária acabou sendo a do Sukuna, mas vamos continuar aqui, porque a gente ainda tem que conseguir a do Gojo, o foco é a inata do Gojo mano, eu tô com fé que vai vir agora. Finalmente, finalmente, meu Deus do céu, mano, finalmente eu consegui véi, finalmente eu consegui, ainda faltou um pouquinho, caraca, eu sabia que tava perto véi, eu sabia que tava perto, só por descargo de consciência, o que que vai vir aqui depois? Isso, nada, 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 caraca véi, e olha o tanto de técnica boa que eu peguei véi, caraca, eu peguei outro Sukuna, peguei aqui um ilimitado do Gojo e mais 3 épicas aqui, que é o Restrito Celestial, olha, eu não quero pisar nessa loja aqui nunca mais véi, vambora, meu Deus do céu, ô, o tanto, eu fiquei a série inteira atrás dessa inata, a série inteira, eu fui conseguir no último episódio véi, mas finalmente, não, eu não vou nem guardar isso aqui não véi, pelo amor de Deus, tô cansado de pegar, tô cansado de pegar, tô cansado de pegar, a técnica da Nobara, do Inumaki e do todo véi, ninguém merece, pelo amor de Deus, vamo lá, vamo testar o Gojo, pela primeira vez na série, e tá, já vou começar nessa maldiçãozinha aqui, que ela tá, tá me tirando, tá me tirando, hein, já puxa tudo, já puxa tudo e joga fora, mano, cê tá aí doido, nossa, essa técnica é muito boa, mano, essa técnica aqui, ela é absurda de boa, cês não tão entendendo, e eu vou testar, acho que eu vou testar com aquela maldição, oh, eu acho que eu podia enfrentar o Sukuna, né, pra despedida aqui da série, acho que seria da hora enfrentar o Sukuna, mas antes eu vou começar a missão daquele cara lá, daquela, o Insect Course, só pra gente testar a técnica, aí depois a gente vai pro Sukuna, eu vi que tinha um portal da city, da cidade destruída lá do Sukuna, da city boss lá, e, oita, calma, tá nervoso, tá nervoso, pega aqui, ó, pum, e pum, pronto, beleza, beleza, aí, calma, 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 eu vou ativar a expansão, mano, ativar a expansão ali, caraca, essa expansão de domínio é muito linda, essa expansão de domínio é muito linda, e eu arranquei metade da vida dele com esse combo que eu usei, tá, tá, achando que é pouco, né, não, mano, arranquei 1500 de vida de um bicho que tem resistência pra caramba, só que eu não sei, eu ainda tô com a impressão que a do Sukuna é melhor pra um pvp, hein, eu ainda tô com a leve impressão, velho, vamos usar aqui, ó, bom, aqui na expansão de domínio ele já não se mexe mesmo, então eu não preciso usar o combo, Nossa, 1600 de dano, 1600, cê tá é doido, velho, que absurdo, já tem muito combo aqui, ó, tum, 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 e prontinho, derrotei, rapaz, oh, muito tapelão, velho, a expansão do gojão é muito tapelona, muito tapelona, e eu consegui aqui mais, assim, mais 5 dedinhos, pegar aqui, ó, naquele pique, já usar, aqui, pimpão, e o que que é o up, hein, acho que eu vou upar em energia, vou upar em energia, porque é o que mais falta aqui, e resistência, nossa, resistência, eu preciso upar muito, mano, vou upar em resistência, na verdade, já que eu vou enfrentar o Sukuna, acho que se eu upar em resistência aqui vai ser GG, beleza, eu vou caçar o portal do Sukuna, vou entrar nele primeiro, e quando eu estiver quase matando o Sukuna, eu derroto, eu ativo a missão, acho que é o melhor plano possível pra gente não ficar repetindo a missão do Sukuna é essa, nossa, olha as ideias, tem um negócio do gojô ali, velho, a minha expansão ficou ali em cima, no céu, faz ideia, parece dois sols, mano, eu tô querendo fazer uma coisa, desde que eu comecei a série praticamente, mano, que é literalmente te lançar um roxo no meio do mapa aqui, só pra ver a destruição, vamos ver essa destruição, pelo amor de Deus, eu não posso analisar a série sem lançar isso, mano, ah, esperava mais, sinceramente, esperava mais, mas tá bom, opa, achei, acho que eu achei, ah, achei, beleza, GG, mano, agora eu só vou puxar esses mobs aqui, nossa, o Blue já tinha matado eles desnecessários ao Blue e o Red, mas tudo bem, vamos lá, então, eu vou entrar aqui no boss, eu espero que não bugue, né, porque a última vez que eu entrei aqui nesse portal, eu fiquei caindo no Void, e nós não queremos isso, então vamos lá, portalzinho, não buga não, pelo amor de Deus, e tá, o Sukuna tá ali, véi, o Sukuna tá ali, já vou ativar aqui a Minata, e vambora, né, vambora brigar com o homem, e aí homem, e aí homem, já começa aqui, ó, toma, nossa senhora, acho que eu ativei o Mugen, nem era pra ativar o Mugen, cadê o Sukuna? Ah, tá aqui, haha, achei que eu tinha bugado o Sukuna, véi, ah, ele não consegue me acertar, beleza, eu tive uma ideia, tive uma ideia, juntar aqui, beleza, enquanto ele não tá me acertando por causa do Mugen, eu vou atacar um roxo na fuça dele, mano, beleza, eu acho que eu acertei o roxo, agora eu tenho que desativar aqui, ó, senão eu vou acabar com a minha energia, uh, tive uma ideia, tive uma ideia, beleza, agora que minha energia acabou, eu vou pegar aqui isso aqui, ó, agora eu matei, agora eu vou acabar com o sexto, agora eu vou acabar com o sexto, toma, vem, vem perto, chega perto, pior que ele tá mostrando um monte de interesse de lutar comigo, né, aí, vambora, Sukunão, vambora, eu vou te pegar aqui pelo pescoço, aí pega aqui, ó, aí vai me acertando, vai me acertando que eu dou mil de dano pro Hit, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, já pega aqui, ó, nossa senhora, ele regenera muita vida, mano, ele regenera muita vida, meu Deus, ele regenera muita vida, muito mesmo, só que eu dou mil de dano, eita, nossa senhora, veio isso, Sukuna, veio isso, Sukuna, não vai se matar aqui mesmo, vai ser aqui mesmo, nossa senhora, ai, o que que é isso, o que que é isso, pelo amor de Deus, toma, ô, tome, ô, tome, seu chico, aí, matei, tá, poxa, mano, foi eu e Sukuna embora do mapa, velho, nossa, ô, a restrição celestial é muito forte, velho, caraca, a restrição celestial é muito GG, mano, nossa, eu ousa dizer, a restrição celestial é melhor do que o ilimitado do Gojo, mano, bem melhor, que isso, meu parceiro, que coisa apelona, e olha só, a gente ganhou muito dedo do Sukuna, muito dedo do Sukuna, quantas vezes eu subi, mano, foi muito, nossa senhora, nossa senhora, foi muito, eu ganhei 100 mil, ele paga 100 mil, 100 mil, de cada item, eu fui punido 66, eu vou ter que lutar contra ele de novo, mas vamos lá, então o que que eu vou upar aqui com esse YP, acho que, mano, vou upar muita resistência, e também vou upar muita energia, mano, muita energia, o dano já tô no máximo, velocidade também é bom, vou usar de upar os dois, os dois que faltou, né, fazer o que? Ah não, eu tenho os 20 dedos ainda pra consumir, então vamos consumir esses dedos aqui, bom, beleza, eu consumi aqui os 20 dedos, por algum motivo contou só 16, mas beleza, deixa isso pra lá, agora eu vou pegar aqui, upar esses 16 pontos aqui em resistência, upar aqui em resistência pra ficar boladão e não tomar nenhum dano mais, agora é arrumar um jeito de ir embora, né, caralho, mano, será que se eu entrar nesse portal aqui de novo, eu consigo lutar contra ele de novo, velho, vamos testar, vamos testar, acho que esse aqui portal é outro, velho, com certeza que esse portal é outro, ehehehe, acho que alguém vai apanhar de novo, hein, e agora eu vou bater nele com a técnica dele, velho, só vou iniciar a missão aqui, pra não ter risco de eu matar ele antes dele, antes de iniciar a missão, né, então vambora, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaz, eu vou começar como? Eu vou começar, aqui ó, já toma aqui, nossa senhora, que susto, achei que eu ia cair, meu Deus, meu Deus, ativar o santuário malevolente, vamos ver como é que ele lida com o próprio santuário, mano, o cara tá tomando hit de 100 de dano por segundo, meu Deus, velho, ele não vai tancar, ele realmente não vai tancar, galera, Sukuna não vai tancar, nossa, olha, ó, eu vou começar a bater nele aqui, mano, tô nem aí não, vou começar a bater nele, toma aí, ó, toma aí, vai ficar usando regenzinho aí, mas eu vou ficar usando regen, não vai aguentar não, não vai aguentar não, velho, eu vou pegar aqui o open, tacar um open na sua fuça, meu Deus, velho, que apelão, mano, que apelão, eu tô destruindo tudo, olha isso, velho, vou desativar aqui o santuário, esperar ele aparecer, né, é, meio que eu acabei matando ele de novo, só que não tava gravando, velho, e eu acabei apelando aqui de novo pra restrição celestial, e cê tá doido, mano, que habilidade apelona, velho, ela é muito forte, sério, ela é bem mais forte do que o ilimitado e do que a própria técnica do Sukuna, mano, esse skill aqui de dar mil de dano, cê tá doido, velho, é muito roubada, muito roubada, mas enfim, vamos meter o pé, que eu acho que já foi o suficiente, acho que eu upei muito, né, tô no nível 80, velho, caraca, velho, que apelão, mano, que apelão, nossa, eu ganhei muito dedo aqui de novo, mas enfim, fiquei feliz de ter conseguido pegar a técnica do Gojo aqui no último episódio, pelo menos a gente vai conseguir aqui mostrar, né, mano, o quão difícil é pegar, inclusive, mas a técnica do Toad realmente me impressionou, velho, o que não é, na verdade, nem uma técnica, né, é restrição celestial, que é literalmente nenhuma técnica, mas enfim, a do Gojo também é muito boa, velho, muito boa, e é, acho que a gente tá pronto mesmo.